Ola Aurindinha, vem à janela Ola Aurindinha, vem à janela Ver teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra Ver teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra Se ele vai para a guerra, deixai-o ir Se ele vai para a guerra, deixai-o ir E o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vida E o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vida Ele torna a vida, se Deus quiser Ele torna a vida, se Deus quiser Ele arrepaz novo, ai, 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 que ele vai para a guerra Ele arrepaz novo, ai, 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 ele vai para a guerra Olá, olivinha, bem à estrela, olá, olivinha, bem à estrela. Ele deu-lás por, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ele deu-lás por, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ele tornou-lás por, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ele vai, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra. É um livro que eu escrevi, que eu escrevi. E eu posso dizer um pouco mais sobre o que o livro. E como vocês sabem, meus pais são portugueses. E meu pai é brasileiro. Eu morreu de minhas irmãs da minha irmãs. Eu morreu na terra, a gente foi na cidade e eu estava na Cusnacht. Eu não conheciva nada a Cusnacht e Andarva. Mas na última época eu fiz muito com a Cusnacht. E a gente assistiu as coisas, as coisas, as coisas... Foi um tempo, uma foto no writing. Eu tive o português que ficaram com o português no estilo. Eu tinha o que na memória. Mesmo eu lixo a português de uma turma, mas a minha irmã é não era claro que eu tinha visto. Vou dizer, com esse luto, é... Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu tento, sempre de novo, de novo, de novo. My eyes behold to me Oh, this charming place Where I fell in love For the first time Walking the streets of Amar Got Lisbon's castle inside Following the path to its church It's where I fell in love For the first time And I'll swear I'll return Just to say hello And I'll swear I'll return Just to say hello Again Hearing voices resounding The Queen's old chance again Where the chords fell away It's where I fell in love For the first time And I'll swear I'll return Just to say hello And I'll swear I'll return Just to say hello Again And you'll ever be surrounded by the seven you saw Ever had a moment by sunset Like I'll relent Watching the ships go away To the white world And I'll swear I'll return And I'll swear I'll return Just to say hello And I'll swear I'll return Just to say hello Just to say hello Obrigado.